Olá, aqui é o professor Vitor Arrujo, vamos agora falar sobre operadores normais e o seu teorema espectral. Então, um operador linear no espaço euclidiano, diz-se normal, nós já vimos esta definição, se o operador comuta com o seu adjunto. Claramente, todo operador adjunto, todo operador autoadjunto, é normal, porque o t, t estrela, eles são ambos iguais a t quadrado, que é a mesma coisa que t estrela t. Mas o recíproco não é verdadeiro. Então, temos, por exemplo, este operador aqui, ele não é autoadjunto, porque ele não é simétrico, mas podemos facilmente verificar que ele comuta com o seu adjunto, o produto A, a estrela, e A, a estrela A, e esse produto é igual à entidade. Portanto, ele é normal. Portanto, é um operador que não é autoadjunto, mas é normal. E, por outro lado, nem todos os operadores são normais. Por exemplo, este operador aqui, é tal que o A estrela é 0, 0, 1, 0, o A estrela é 1, 0, 0, 0, mas o A estrela A se nula. Logo, este é um operador que não é normal. Certo? Então, esta classe de operadores tem as suas propriedades especiais, que nós vamos estudar aqui. Um exemplo interessante, quais são as matrizes normais 2 por 2? Quais são os operadores normais em um espaço fatorial de dimensão 2 com o euclidiano? Então, tomemos A, B, C, D, uma matriz, suponhamos que ela é normal. Quais são as relações que as suas entradas têm que satisfazer? Bom, A, A transposta, tem este aspecto, e A transposta, A tem este aspecto. Elas têm que ser iguais, portanto, nós concluímos que A é normal se só se B² é igual a C². Neste caso, significa que o B é igual a mais ou menos C. Ou seja, as diagonais, os elementos da diagonal conjugada, ou são idênticos, ou têm sinais trocados. E temos que ter também esta relação. A, B mais C, D é igual a C mais B, D. Então, suponhamos que B é igual a C. Então, se B é igual a C, temos uma matriz simétrica. Em particular, o A é um operador autoadjunto. Corresponde a um operador autoadjunto. Se B for igual a menos C, sendo B não nulo, segue da relação que nós temos aqui, que o A é igual a D. Então, as únicas matrizes normais, em M², são ou simétricas, ou são aquelas que têm esta expressão. O diagonal é constante, e temos uma troca de sinal na diagonal conjugada. Supondo que a diagonal é não nula, nós podemos agora definir um número Rho como sendo A² mais B², a sua raiz, e podemos agora achar um θ, de tal forma que o cosseno de θ seja igual a A sobre Rho, e o cosseno de θ é igual a B sobre Rho. E a partir daí, nós obtemos que a matriz A pode ser escrita como Rho vezes a matriz de rotação, que passa a ser uma semelhança no plano. Ou seja, nós ficamos com A como sendo Rho vezes cosseno de θ, menos cosseno de θ, cosseno de θ, ok? Então, passamos a ter uma matriz de rotação seguida por uma dilatação, e isto é uma semelhança no plano R2. Uma propriedade dos operadores normais importantes é que um operador linear é normal se, e só se, ele tem as mesmas, a imagem dele, tem as mesmas normas que a imagem do seu dual. Então, um operador é normal se, e só se, t de v, tem a mesma norma que t estrela de v, porque é que seja o v. Isso é fácil, mais ou menos, de ver por causa do seguinte, t normal se, e só se, isto acontece. Claro, não é? Em vez de eu escrever que t t estrela é igual a t estrela t, eu posso simplesmente escrever que t t estrela menos t estrela t é igual ao operador nulo. E este operador, o operador t, t estrela menos t estrela t, em qualquer circunstância, ele é um operador autodjunto. Se eu calcular o dual, se eu calcular o adjunto deste operador aqui, eu obtenho o mesmo operador. Então, observem que t estrela t estrela t, o dual deste aqui, vai ser t estrela t, menos, portanto vai ser t estrela t com a transposta, menos, já obtenho, e fica a mesma coisa, né? Então, segue que ele é o total junto. Ok, então se ele é o total junto, o que eu posso fazer? Bom, isto aqui equivale a dizer, isto é nulo, então o t t estrela menos t estrela t v com v é sempre nulo. É sempre, o valor tem sempre, o produto interno nulo, logo, se eu traduzir usando a linearidade do produto interno, que t estrela t estrela t estrela t v com v é igual a t estrela t v com v. Mas isto, por definição de adjunto, dá exatamente, no primeiro caso, t estrela v quadrado e, do outro lado, t v quadrado. Então, eles têm que ser sempre iguais. Consequência deste resultado, se um produto for normal, onde, agora, o corpo é complexo, então, o núcleo dele é o núcleo do dual, conhecido, e é exatamente a imagem, é o ortogonal da imagem de t. Além disso, λ é o alto valor de t, se e só se λ conjugado é o alto valor de t estrela, o seu outro junto, e os autoespaços correspondentes, ou seja, o núcleo de t menos λ aí, coincide com o núcleo de t estrela menos λ barra aí. λ e λ barra têm os mesmos autoespaços. Além disso, se dois elementos são auto-vetores associados a auto-valores distintos, então, eles são ortogonais. Isto é muito parecido com o que se passa com operadores auto-dejuntos. Bom, a primeira afirmação, que o núcleo de t coincide com o núcleo de t estrela, segue o lema anterior, pois nós temos isto aqui. Então, v está no núcleo, v está no núcleo, se t de v é igual a zero, isto é a mesma coisa que dizer que o v está no núcleo de t estrela. Então, para o primeiro item, agora aqui, t é normal, é fácil de ver que t é normal sim, só se o t λ, que é t menos λ, é normal. Porquê? Porque se eu calcular t λ, t λ estrela, eu obtenho, é fácil de ver, fazemos a álgebra, ficamos com esta expressão, se eu calcular o t λ estrela, t λ, nós obtemos esta expressão. Então, o único jeito disto ser igual, elas são iguais, se e só se este for igual a este. Ou seja, o t λ é um operador normal, se e só se o t for um operador normal. Então, uma vez que eu estou assumindo que o t é normal, eu já sei que o t λ é normal, e, portanto, eu posso usar as mesmas propriedades normais para o t λ, certo? Logo, uma vez que ele é normal, o t λ é normal, isso significa que isto é igual a isto para todo o v. Então, em particular, se v pertencer ao e λ, então eu concluo que o v pertence ao e λ barra. Tá? E esse ensinamento. Então, e λ é o mesmo que a λ barra, para t e para pt estrela. Certo? E, para finalizar, se eu tiver um autovetor associado a um autovalor e outro autovetor associado a um autovalor distinto, então nós obtemos o seguinte, λ menos mi vezes o produto interno, isto aqui é não nulo, né? E o vw, eu não sei, ele tem que ser zero, né? Vamos ver porque é que tem que ser zero. Bom, eu posso escrever isto como λ v menos w menos v mi barra vezes o dobro, né? De fato, eu teria que trocar aqui a λ barra aqui e aqui o mi normal. Tá? Mas isto corresponde a ter aqui t estrela de v e aqui t dobro. Tá? Ok. E, por outro lado, eu sei que isto aqui se anula por causa da definição de adjunto. Estes dois... Estes... Estes dois produtos internos têm que ser iguais, né? Logo, como isto aqui é não nulo e isto aqui se anula, então o único jeito é que esta expressão aqui tem que ser zero. Ou seja, este produto interno tem que ser zero. Portanto, os dois vetores são ortogonais. Isto completa a prova do livro. Ok? Então temos que... Propriedades aqui bem semelhantes ao caso de operadores a todos juntos. Em seguida, uma operação bastante simples e muito útil é que qualquer operador num espaço fatorial complexo se decompõe como uma parte real e uma parte imaginária, né? ambas autodijuntas qualquer operador. Então, este pedaço aqui é autodijunto e este pedaço aqui também é autodijunto quando eu trabalho em C, né? Ok? Certo? Então não é difícil verificar que o adjunto do T estrela se ele é escrito deste jeito TR mais ITI pode ser escrito como TR menos ITI que é como se eu conjugasse, né? Isto é quase como se eu pegasse a conjugação entre aspas do T O T é normal é fácil verificar se só se as partes reais e complexas desta expressão com o MUTO e o T é unitário ou seja, T tem estrela e identidade se e só se as partes reais e complexas comutam e as suas composições consigo mesmas somadas são a identidade eu tenho uma decomposição a identidade usando os quadrados da parte real da parte imaginária Ok? Isso não é difícil de verificar é só fazer esta conta, né? ou seja, juntar esta expressão com esta hipótese e verificar isto, né? e verificar que elas são equivalentes é um exercício de álgebra Ok? Isto é muito útil no que segue consequência a consequência destas coisas é que se eu tiver dois autovalores a todos juntos e que comutam como eu tenho naquela decomposição que nós acabamos de falar então o nosso espaço tem uma base de autovalores que são simultâneos para o R e para o S Ok? Então eu posso diagonalizar simultaneamente o R e o S com a mesma base Como é que eu faço isso? Bom, seja um autovalor do S Ok? Como eles comutam nós já sabemos que isto tem que ser que o S e V tem que ser um exato o R e V tem que ser um autovalor de R ou seja se eu calcular S, R, V esta é a mesma coisa que R, S, V o S, V é a mesma coisa que Lâmbda, V portanto fico com Lâmbda, R e V ou seja o autoespaço associado portanto é Lâmbda associado a S ele é R invariante Ok? e como eles estão lá todos juntos estamos trabalhando com o produto todos juntos aqui então o seu complemento ortogonal também é R invariante Bom, mas observemos que o R restrito a este estato de espaço estato de espaço de S também é autoadjunto tá? e portanto ele admite uma base ortonormal formada por autovectores de R mas todo o elemento deste espaço é um autovector de S portanto ele tem autovectores de R que são também autovectores de S certo? repetindo este processo para todos os autovectores de S e respectivos autovectores de S eu completo ou observo eu tenho uma base completa de todo o espaço é uma vez que eu estou com o operador S que é autoadjunto então ele tem uma base autonormal de vetores próprios eu separo em cada autoespaço e aplico este argumento e eu consigo uma base de autovectores para o outro operador R que são dentro dos autovectores do triumbo espectral então um operador linear num espaço euclidiano complexo primeiro porque ele é normal se só se admite uma base autonormal de autovectores de T como é que a gente faz isso? nós escrevemos o T com aquela decomposição em parte imaginária e real autoadjunta TR e TI são operadores autoadjuntos que comutam e vamos podemos agora garantir a existência de uma base autonormal de autovectores comuns a ambos TR e TI ok? e todos eles são autovectores de T mais precisamente se o V é um autovector de TR associado a um autovector alfa e TI associado a um autovector beta então o V é um autovector de T associado ao autovector alfa mais beta I vamos chamar lambda ok? e também vale a ortogonalidade de autovectores correspondentes autovectores distintos então nós completamos uma base de autovectores para o T como nós queríamos ainda por cima é ortonormal ok? para a recíproca porque tem um si só c observamos que se eu tiver que o E se decompõe como um como uma soma direta de autoespaços ortogonal então em cada autoespaço o T é uma multiplicação por lambda ok? e portanto o T estrela em cada autoespaço vai ser dado pela multiplicação por lambda barra no mesmo subespaço logo o T T estrela é igual a T estrela em cada um dos subespaços portanto tem que valer esta identidade porque em cada pedaço eu tenho decomposição nos respectivos espaços então o que eu fiz aqui é que se eu tenho esta decomposição então se eu passar para o T estrela este núcleo passa a ser igual ao núcleo deste aqui isto aqui coincide com este núcleo e portanto nós temos estas propriedades e claro então elas coincidem em cada elemento desta soma direta portanto vão coincidir no espaço inteiro isto completa a prova do termo espectral num espaço vetorial complexo ok observamos em particular que nestas condições um operador normal ele é alto todos juntos e só se os seus autovalores são reais ou seja quando é que eu vou ter que estes dois são a mesma coisa eles atuam do mesmo jeito quando é que eu vou ter que o T é igual a T estrela então se eu soube aquela normal eu tenho esta decomposição e o T vai coincidir com o T estrela quando o lambda coincide com o lambda e barra ou seja quando os autovalores forem reais tudo agora podemos ver que todo operador linear unitário ou seja os que satisfazem esta relação são normais claro e os operadores unitários ele tem os seus autovalores no círculo unitário todos os autovalores tem norma 1 e o T estrela espectral agora para os operadores normais vai implicar o seguinte para os operadores unitários se tiver um operador unitário no espaço euclidiano complexo ele tem uma base autonomia dos autovetores relativamente à qual a sua matriz se escreve deste jeito a sua matriz tem um aspecto que são ou seja eu tenho números complexos de norma 1 ok e eu represento desta forma usando a fórmula de Weiler certo porque bom porque eu tenho os autovalores na diagonal eu digo na liso graças ao triângulo espectral e eu sei que todos eles têm norma 1 portanto todos eles têm este aspecto se eu agora passar para o caso real no caso real o que é que eu posso fazer bom eu vou obter o seguinte resultado no caso real um portanto normal ele tem uma base ortonormal onde a matriz em relação à qual a matriz tem este aspecto primeiro ela é diagonal com autovalores reais ou pode ter umas entradas que são matrizes na diagonal uma diagonal 2x2 com matrizes deste tipo que são matrizes de rotação ok são matrizes de fato são homototias neste que corresponde a alfa 1 a alfa 1 ela dá uma certa matriz de rotação vamos escrever assim rho 1 r teta 1 rho s r teta s para algo 1 para alguns rós e ângulos teta 1 teta s como é que nós chegamos nesta estrutura nós vamos complexificar o operador aplicamos o caso anterior e interpretamos ok então como é que a gente faz então já vimos como é que se complexificam os operadores portanto o operador complexificado tem este aspecto no espaço vetorial complexificado dá para verificar diretamente que o dual adjunto do complexificado ao complexificado adjunto ok usando o produto interno induzido no espaço complexificado isto é um exercício simples ok e sei que o t é auto adjunto ou normal se isso complexificado for auto adjunto ou normal respectivamente portanto se o t é normal nós sabemos que o seu complexificado é normal e portanto ele é diagonalizável como nós já vimos em espaços vetorials complexos então ele se decompõe o seu espaço o espaço complexificado se decompõe na soma direta dos respectivos auto espaço soma direta e ortogonal ok e de fato eu posso escrever que o t de x ele é a multiplicação pelo respectivo auto vector em cada auto espaço onde o pi lambda é a projeção ortogonal sobre o auto espaço correspondente ao auto valor lambda ok eu pego o auto vector projeto em cada auto espaço ou seja obtenho esta decomposição aqui e em cada pedaço eu multiplico pelo respectivo auto valor isto é o aperto t no caso complexo vou agora interpretar como é que isto fica no caso real bom se o auto valor for real então nós temos que isto nos dá multiplicação por um número real diretamente em ambas as partes reais e complexas e portanto o lambda real é um auto valor do operador original então a parte real de todos os vetores do auto espaço é multiplicada pelo auto valor o recíproco também vale se x é auto valor de t associado a um auto valor real t mesmo acontece com o x mais ix ele passa a ser um auto valor ok então um auto valor real corresponde a um auto valor real do operador original dos auto valores reais do complexificado são o auto valor do original e tem os mesmos autovetores agora se eu tiver um auto valor complexo então para um autovetor para um vetor qualquer no complexificado que seja um autovetor nós obtemos que isto corresponde a imagem corresponde a tx mais i ty que tem que corresponder a a mais bi x mais y isto é a mesma coisa que por definição do operador no espaço complexificado por produto de um escalar complexo pelo vetor no complexificado temos esta expressão e isto tem que ser igual ao próprio isto tem que ser igual ao vetor a mais bi vezes b ok bom observemos que se eu considerar o conjugado x menos y e eu multiplicar pelo conjugado pelo lambda barra usando esta expressão isto vai dar também esta expressão vai dar um autovalor do complexificado com autovetor x menos i y ok se acontece que x mais y é o autovalor associado a a mais bi então o x menos y é um autovalor associado a menos bi ok isso é fácil verificar consequentemente observamos o seguinte x mais y e x menos y no produto interno associado né nós automaticamente temos que o x é ortogonal ao y no espaço vetorial original e que a norma de x é igual à norma de y então isto mostra o seguinte o subespaço gerado por x e y é um subespaço de dimensão 2 porque x e y são ortogonais né o x é a parte real do x mais y e o y é a parte imaginária do x mais y então este subespaço gerado em e é invariante por t ok e a ação de t neste subespaço com respeito a esta mesma base é representada por esta matriz porque é que nós temos isto né por causa desta expressão que nós obtivemos aqui atrás né esta expressão nos diz que a parte real tem esta cara e a parte imaginária tem esta cara e isto né são combinações lineares do x e do y então vivem dentro do espaço gerado vivem dentro deste espaço gerado x e y então nós temos um espaço invariante e o x e o y são uma base ortogonal bidimensional deste espaço ok e nesta base nós temos esta matriz correspondente à atuação do t nesse subespaço invariante e reciprocamente todo o espaço bidimensional invariante com a ação dada por esta matriz para t numa base x e y induz este outro espaço do complexificado associado ao autovalor lambda a mais bi a mais bi e este autoespaço gerado pelo x menos e y associado ao autovalor lambda barra ao a menos bi ok então nós temos automaticamente para cada bidimensional espaço bidimensional invariante pelo operador pelo nosso operador inicial t real com uma matriz deste tipo com uma ação dada por este tipo de matriz dentro desse subespaço bidimensional invariante automaticamente isto passa para o espaço complexificado como dois subespaços invariantes o subespaço gerado pelo x mais y e o subespaço gerado pelo x menos y que são associados a autovetores são autoespaços de autovetores a mais bi e a menos bi respectivamente desta maneira o que é que nós temos então se t é normal num certo espaço eu li de ano real então esta decomposição ortogonal em autoespaços invariantes pelo complexificado induz uma decomposição ortogonal que é o mesmo autoespaço do caso real e no caso complexo para cada eu vou olhar só a parte positiva ou seja a parte com a parte real positiva porque eles aparecem sempre emparelhados então para cada autovalor complexo eu olho só para a parte positiva parte real positiva eu tenho que eu tenho dois pedaços que aparecem juntos a parte real o núcleo o núcleo do autoespaço complexo pela parte imaginária que eu junto faço uma soma direta sei que elas são ortogonais e temos aqui uma decomposição ortogonal também certo? onde a gente denota o tlambda como t-lambda e o tc-lambda como tc-lambda e habitualmente e este conjunto aqui é simplesmente o semiplano complexo a parte imaginária positiva ok? então nós podemos pegar na decomposição em soma direta de autoespaços para o complexificado e traduzir numa decomposição em soma direta de autoespaços para o operador real original tomando cuidado que os os autovolores complexos vão gerar espaços que têm dimensão par são emparelhados são as partes reais as partes imaginárias do espaço do caso complexo ok? quando nós temos autovolores complexos assim restrito a cada autoespaço associado a um autovolor real de t ou a parte de t é uma multiplicação por lambda e nos subespaços invariantes associados a cada parte de autovolores complexos conjugados lambda e lambda barra a mais ou menos e de b de descomplexificado t ou com uma matriz diagonal com elementos diagonais dados por matrizes de rotação matrizes de facto vamos pôr aqui de semelhança matrizes de semelhança porque isto aqui não é bem uma rotação tem uma homótica associada portanto recordemos que todos estes espaços são de dimensão finita então vemos que isto fornece então uma descrição completa da ação de um protocompacto normal e podemos claramente obter uma base ortodonormal em cada um destes subespaços este compacto aqui não devia ter aparecido isto completa a prova do tirão espectral para operadores normais em espaços espectoriais reais temos o tirão espectral completo em espaços complexos e em espaços reais juntando o tirão anterior com as propriedades dos operadores antissimétricos que sempre são normais obtemos essa seguinte classificação portanto um operador antissimétrico num espaço fatorial euclidiano real um operador antissimétrico sempre admite uma base autonormal relativamente à qual a sua matriz tem esta expressão ou seja temos autovolores nulos ou nós podemos ter autovolores com parte real autovolores complexos com parte real nula ou seja para alguns números reais nós temos que a matriz a matriz dele pode ter autovolores complexos mas que têm que ser imaginários puros têm que ter a parte real nula e portanto eles se escrevem cada um eles são emparelhados e se escrevem deste jeito como uma matriz de rotação agora sim uma matriz de rotação 0 menos B1 é B1 menos seno seno beta1 seno beta1 cos beta1 esta é a rotação de ângulo beta1 ok certo então temos uma forma de caracterizar todos os operadores antissimétricos como um exemplo observamos o seguinte se eu tiver um operador antissimétrico em R3 então temos uma base ortonormal onde nós vamos ter que o primeiro elemento da base podemos assumir que está associado ao tavalo nulo o segundo elemento da base e o terceiro elemento da base vão corresponder àquele espaço complexo ok pelo produto vetorial usual nós podemos escolher já que eles são uma base ortonormal eu posso supor que o 3 é o 2 exterior 1 e o 2 é o 3 exterior 1 fazendo o W igual a beta de U1 nós obtemos que o T de U1 corresponde a U1 vezes W que dá o 0 o T de U2 corresponde a U2 vezes W e o T de U3 corresponde a U3 vezes W assim por linearidade eu posso escrever T de U como U vezes W para tudo em R3 e assim todo operador antissimétrico de R3 pode ser visto como produto vetorial por algum vetor fixado de fato falta considerar esta opção ou seja eu ou tenho isto aqui de fato eu posso ter este operador antissimétrico que é o caso em que é o operador nulo é o caso em que todos os autovalores se anulam certo então se eu tiver aqui um antissimétrico não nulo eu tenho esta relação e se eu tiver o vetor nulo isto corresponde a X vezes o vetor nulo então posso um pouco W é 0 aqui então em ambos os casos eu tenho que tenho que o todo operador antissimétrico pode ser visto como produto vetorial em relação a qualquer vetor fixado isto em R3 outro exemplo interessante acho um operador em que o 0 é o único autovalor e que não é antissimétrico de uma forma de fazer isso é tomar esta matriz a matriz de R3 em R3 onde nós colocamos 0 com uma rotação aqui na diagonal 2x2 ok e a rotação de pi sobre 4 diángulo de pi sobre 4 ok então é fácil verificar que o dual da rotação de pi sobre 4 é a rotação de menos pi sobre 4 no sentido oposto logo temos que o dual não é menos o próprio operador ok logo o sistema é uma matriz que não é antissimétrica e o único autovalor é exatamente 0 porque nós podemos calcular explicitamente o polinômio característico que ele vai ter esta expressão e ele não tem autovalores reais não nulos ok e assim este operador com esta matriz satisfaz o enunciado certo é o único autovalor real nulo certo ele tem outros autovalores mas que não são reais e ele não é antissimétrico no caso de nós termos um espaço vetroal complexo se lambda é autovalor de um operador antissimétrico então o autovetor correspondente tem que satisfazer esta relação por antissimetria e portanto isto significa que o lambda mais o lambda barra tem que ser no lar e portanto todos os autovalores de T têm que ser imaginários puros portanto T admite uma base de autovalores com todos os autovalores do tipo I e beta para algum beta em R e portanto relativamente a esta base a matriz é exatamente deste tipo isto caracteriza os operadores antissimétricos no espaço petroal complexo certo nos próximos vídeos nós entraremos no assunto de formas quadráticas e depois no assunto de quadricas no plano e no espaço tchau tchau